Ai tu tem que marchar, nessa peleja tem que marchar Ai difícil né, vai marchar, tu vai marchar mulher, tu vai marchar Porque meu Deus te chamou pra peleja, ele te deu autoridade Ai tá doendo mas tem que marchar, a unção ele vai derramar Recebe aí, recebe agora, recebe a unção, nessa hora A tua luta só ele conhece, a tua dor, o teu cheque, o teu choro Ele chamou mulher guerreira, vai marchar pra guerrear Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe agora, recebe a unção E deve aí, olha marchar Ele derrama, derrama, derrama agora, derrama aí a unção, nessa hora Olha derrama aí, derrama agora, derrama aí a unção, nessa hora Ele entrou pra desfazer Uma obra contra você, é uma obra pra te matar, te destruir Pra desfazer, pra te tirar, aqui na terra Mas não vai conseguir, há um Deus que te guarda Há um Deus que cuida de ti Desmancha aí, desmancha aí, desmancha aí, desmancha aí Desmancha agora, essa obra, vai lá baixou, vai lá baixé Pisa, puxa, pisa na zerpete Pisa, puxa, pisa na zerpete Ele te dá autoridade pra tu pisar nesse valente A semana inteira, ela tentou te atribular Ela tentou te tristecer Ela tentou te baguar Mas hoje aqui, tu pisar com poder Pisa com poder Pisa e chão E racha E rama cheia Pisa e chão E racha A corra É pra pisar É pra pisar A semana inteira O tempo todo Esse demônio quer te atormentar Mas há um Deus que tá no céu E que vem aqui para te livrar Essa obra não vai prevalecer Esse demônio vai sair, viu? Vai sair da tua vida, da tua casa, do teu garoto Olha a inveja, leva a chão, leva a chão, leva a chão, leva a chão Olha meu Deus, desça a pelecha, ele entrou pra pelechar Ele entrou pra trabalhar, ele entrou, foi pra baixar Ele entrou pra guerrear, sai, sobra, hoje vai ir pra terra Botei um anjo nesse lugar, vou dar uma curva, lá na chão Vem, 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 vem Ele passeia nesse lugar, ele te toca, é com poder Não vai prevalecer, na tua casa, na tua filha, na tua família Esse demônio não tem mais poder, não tem mais poder Não tem mais poder, porque meu Deus, ele entrou É mal do céu, vai ser quebrado, lá atrás, vai ser quebrado Esse demônio não vai mais se rodar Porque Jesus te chamou, foi pra baixar Porque Jesus te chamou, foi pra baixar Ele entrou pra baixo, ele entrou pra baixo, ele entrou pra baixo Ele entrou pra baixo, ele entrou pra baixo, ele entrou pra baixo Tchau, tchau